oi gente tudo bem com vocês hoje eu estou aqui no adopt me e hoje eu estou aqui junto com a mina tudo bem áudio travado meu deus galera mas enfim acho que vocês já estão até acostumados com eu falando isso né mas bom hoje saiu uma atualização aqui no adopt me pessoal de natal e hoje nós vamos ver essa atualização aqui junto com vocês então se vocês quiserem ver já deixa o like de vocês se inscreve no canal ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo e bom mina você está preparada para essa atualização se limpa porque está muito legal sim pessoal está bem legal eu tenho alguns doces aqui pessoal porque porém eu vou pegar mais doces eu vou precisar de mais doces porque hoje a gente vai ver atualização e eu vou comprar algumas coisinhas com vocês na verdade eu vou comprar a loja inteira mas enfim é isso então bora lá beleza pessoal então aqui já comprei alguns doces né porque eu vou fazer eu vou comprar os itens então precisava de doce né enfim é então bora lá mina vamos começar mostrando atualização bora bom então pessoal espalhado pelo mapa tem esses bonequinhos de neve no caso eu construí um aqui para ver como que é né mina olha lá a mina construindo o banheiro sim ó eu tô fazendo aqui gente é por causa que eu fiz outro eu não tinha feito esse sim gente é muito bonitinho então aqui tem um boneco de neve ó vem cá vem cá vem cá aí aparece é compadre pode me ajudar oi ou na verdade tipo outra fala né tipo oi mano pode me ajudar aí você pode fazer boneco de neve ó aí você pode fazer ele gente é muito bonitinho sério ó fiz aí a gente pode completar os bonecos de neve daí tem que fazer cinco bora tentar achar os cinco mina bora pessoal terminamos aqui todos os os bonecos né e aqui tem 300 pães de gengibre eu ganhei 300 pães telefone e tocando a gente meu deus que é agora que estão falando alô pessoal voltando aqui né ligar aqui calça para atrapalhar minha gravação mesmo porque nunca ninguém e gente tipo assim uma coisa que eu preferi da outra atualização é que na outra atualização os preços foram reduzidos então tipo tava tudo mais barato sim é o gente eu vou contar uma história pra vocês é ai meu deus eu caí eu caí na meu deus a gente caiu no gelo no gelo tudo bom no gelo gente é aqui em casa né era o número de outra pessoa aí vivem ligando aqui tipo gravação assim mesmo aí tem uma moça que ela ficava ligando a gente todo santo dia falando alô é patrick aí eu falo não não é patrick é só que ela sempre ligar ligava é só que tipo era gravação sabe aí teve um dia que ela ligou e falou alô é patrick aí eu falei não que daí ela você conhece algum patrick eu falei conheço ela você sabe o número aí eu falei é pior que eu não sei o número mas é eu sei que ele mora lá no fundo do mar com a bobe esponja meu deus tá ó é mena bora bora então pegar aqui gente ó ali tem como você pegar né tipo para você poder patinar e tal meu deus a gente trombou com o pinguim é então porque você faria isso por calma gente o meu falou o meu falou assim ó oi deslizar no gelo agora é crime ai gente é mas enfim e ó pessoal aqui tem aqui e mina cadê você calma aí eu tô indo ó mina chegou aqui pessoal e ó mina você percebeu que aqui ó tá escrito cadê ó última corrida melhor pontuação pessoal e aqui também tá escrito recente times que eu acho que eles vão atualizar isso aqui mais pra frente e aqui tem um um pinguim dourado mina eu vou falar com ele para ver o que ele fala tá tá em inglês gente tá em inglês acho que o criador esqueceu de deixar em português aqui ó eu faço eu faço pistas de corrida e obstáculos para meus amigos brincarem você gosta de corridas montei uma pista bem legal aqui no lago humm quer testar minha pista posso te dar 800 pães de gengibre e quando você completar sua primeira corrida quando você completar vamos colocar pronto para corrida bora bora pronto para corrida sim se a pessoa tinha parado a gravação mas então três vezes embora mina gente no caso não tá contando corrida aqui entre eu e a mina é só pra avisar tá mas é que eu não tinha falado com ele de novo porque hoje a gente ai eu buguei embaixo do pinguim meu deus gente mina bugada embaixo do pinguim corrida enfim ok pessoal ó eu tô em primeiro gente fiquei em primeiro ali no recorde da mina mas enfim agora bora mina cadê você tá chegando tá chegando ai ai galera chato bati de novo meu deus aí galera bora a gente vai ver que tem uma nova opi aí tem que falar com o pinguim para você receber seus doces de novo ah beleza 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 bora falar aqui com ele então você conseguiu bom trabalho tá aí eu vou ver aqui espero que meus amigos não tenham sido duros contigo foram 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 muitos agressivos pode tirar eles aqui estão seus oitocentos pães de gengibre converse comigo casa que caso queira correr novamente beleza ou esse esse ano não teve né ovo de natal não tente competir com seus amigos para ver quem é mais mais veloz beleza gente beleza então recebi aqui meus oitocentos pães de gengibre e mina agora bora ver os pets e mais uma brincadeira que fizeram aqui bora beleza pessoal então bora lá e mina fizeram uma gente fizeram uma uma brincadeira aqui é para você poder enfim fizeram uma brincadeira e tal para você poder alimentar o o novo pet então bora ver aqui não tem eu acho que você pode fazer a hora que der tá então beleza galera aqui é tão esperada né a parte que você compra os pets e tudo e aqui aqui está o famoso no caso novo e famoso é furial vernal gente eu achei ele mais bonito que o frost ele tava protegendo o local sim gente tava meio na cara que ele ia vir ó gente eu vou ser sincera eu achei ele mais bonito que o frost ó cadê meu frost como que é o nome do frost ah tá aqui ó gente o frost e gente infelizmente o frost tá falando tipo muito pouco agora muito pouco gente sim galera o de Halloween vale mais se eu não me engano mas enfim ó vamos comprar aqui então o não vamos deixar ele por último bora deixar ele por último tá bom gente vamos começar comprando esse daqui ó esse aqui ó disco doce que bonitinho para você lançar para o pet ó esse daqui é um quentinho parece que a sua coroa coisa das costas é igualzinho parece mesmo gente é igualzinho mesmo tá esse aqui agora vamos comprar gente esse esse pão natal aqui eu achei muito bonitinho ó aí é que a gente tem a é esse daqui né gente ó compre 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 compra concluída o seu sua coroa de gelo está no seu inventário utilize a a saquei meu irmão é por no pet você não sabia não é foi me tocar agora gente que saquei eu pensei que era o pet não tinha visto que era coroa meu deus como eu sou meio lerda meninas tá uma asinha e um brinco ai que chique gente tá o que que eu posso começar comprando aqui mina bora comprar mais barato não sei se é o boneco de neve gente tá apaixonado boneco de neve ele é muito bonitinho mas ele é mais barato vamos comprar outro então bora comprar então esse liens aqui gente que eu achei acho que ele é o mais finho galera não sei é gente achei mais finho tá ele é raro beleza agora vamos comprar o boi aos micarados sei lá como fala ele também é feio a gente achei um pouco mais bonitinho tá agora eu não é mas eu achei ele meio feio meu deus esse aqui galera gente esse leite parece aquele ó gente que ele anda ó gente que ele anda meu irmão olha isso olha o jeito que ele anda aqui ó ele anda igual o naruto que nem o naruto gente ai gente a mina ama naruto gente gente a mina ama naruto tá agora bora comprar a coruja tá bora ó pera esse e é tia que ele é ultra raro e a coruja é legendária gente olha que bonita e agora o boneco de neve que a mina tá apaixonada ó gente não eu vou ter que até comprar uma poção pra ele gente vou ter que até comprar uma poção mas compra de montar pra ele que ele fica mais bonitinho sim gente eu comprei de montar coloca o nome dele de Olaf sim gente eu vou dar o nome de Olaf ó ó ele tira a cabeça dele montar ó ó meu deus meu deus do gel gente que coisa mais fofa meu deus do gel eu vou até comprar outra poção pra me colocar no na coruja gente porque eu achei a coruja bem bonita também eu acho que a de montar vai ser melhor com a coruja é gente vai de montar então eu ia comprar de lá mas vai de montar gente bora fazer uma corda aqui eu vou fazer uma corda com vocês se esse vídeo bater quantos likes dessa vez mina 20 mil se esse vídeo bater 20 mil likes a gente faz esse pet neon porque eu vou comprar 4 desses e nós vamos fazer o neon sem esse vídeo bater 20 mil likes sim tá então bora lá galera que eu vou começar a comprar aqui obtenho gente ele tá por 800 subucos tá mais barato que o outro é meu deus ele é mais bonito destrancar ok ô pisa você tem que ver quando você compra a bolsão de montar e 4 você vai comprar as duas? sim 3 só falta mais um e 4 pronto tá gente já tem aqui os 4 pets nossa ele fica ele fica tipo meio que uma rodinha no inventário enfim sim comprei aqui eu nunca vi ele voando mas montando eu já vi bora comprar então a de voar e a de montar meu deus gente olha gente ele tem um bigodão bigodão tá bora dar a primeira então aqui é de montar alimentar sim vai gente esse pet achei mais bonito que o frost eu também achei montar uau gente olha que legal olha que legal ele fica meio curvado assim achei muito legal sim agora a de eita pera não posso estar montada no pet deixa eu descer aqui tá agora vamos dar a de voar galera pessoal começou aqui então o minigame e nós temos essas tochas aqui né e nós temos que pegar esses esses coisinhas aqui gente pra alimentar aquele aquele pet que eu quero fazer né tem o que olha aqui tem comida dentro sim gente é comida que tem dentro pra gente poder alimentar o aquele pet lá galera vocês vão ver ó aqui tem bolo muito chique é que não dá não dá mesmo não dá pra você pegar pet agora não a gente não tem como pegar pet pra poder trapacear né até que por até porque até porque também seria bem chato se desse se tivesse como né enfim é mas seria legal que ia dar pra burlar congelir ah eu não acho que seria muito legal porque daí a gente não poderia jogar normal a gente teria que não mas seria engraçado é seria engraçado mas não sei gente não é tipo eu não usaria não sei que eu tivesse com muito pressa é gente eu também não iria usar se tivesse como meu Deus gente eu não consigo andar que isso véi ô Pietra fica pior pra quem não dá pra quem é menor porque eu não consigo não andar muito melhor tipo quando eu era menor então né gente meu Deus galera eu vou eu vou virar pai pera ah não posso fazer isso agora eita gente do céu ô pinguim ali doidão não dá nem ele brota cai de novo meu Deus gente mina caindo pessoal terminou e eu ganhei aqui 600 não ganhei 62 gengibres eu nem vi meu Deus aqui ó galera o frosho tá o frosho não esse pet agora né tem comida aqui dentro ae pessoal mas bom foi esse o vídeo eu espero que tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar o like de vocês se inscreverem no canal ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo canal da mina vai estar na descrição e é isso beijo e fui tchau tchau